Bom dia, gente! Um bom dia pós-café, que nós já estamos acabando de tomar café. Eu estou comendo um bolinho delícia de goiabada de Lilia. O bolo de mané de Lilia. É uma delícia o bolo de Lilia, minha gente. Comemos um pãozinho com queijo coalho, que também é uma delícia queijo coalho. Os daqui é uma delícia. E agora um bolinho. Começando o dia agora. Vou terminar aqui para colocar feijão no fogo e ir para a sede, que hoje eu tenho serviço por lá, né, Lu? Eita, eu tenho que ir... Outro serviço tem que ir lá me atir. Aproveito que não tem o presente da amiga Tamiris. Eu já passo por lá e deixo lá, e ó. E é isso, gente. Compartilhar aí um pouquinho do meu dia aqui com vocês. Vamos lá. Já estou aqui escolhendo feijão. E olha o que meu maridinho trouxe para mim. A goiaba do nosso pé. Amor, depois se tu podasse aquele pé de goiaba, menino, ele encarriou, viu? Pai do Espírito Santo também. Obrigado, meu Deus. Ô mãozinha abençoada, graças a Deus. Já deixei pia limpa, louça lavada. Já coloquei ali, ó, o feijão no fogo. Agora eu vou lá na sede para personalizar uma caixa que encomendaram. E também vou ver se hoje, minha gente, ainda dá para organizar as roupas lá em cima. Vou ver se eu consigo fazer tudo hoje em questão das roupas. Se dá tempo de eu finalizar tudo que eu quero hoje. Aí eu compartilhar aqui com vocês. A caixa aqui eu vou personalizar essa aqui, minha gente. Tem vídeo aqui no meu canal. Assistam aí todos os meus vídeos. Que tem como eu faço a personalização. Aí eu vou preparar aqui essa com o desenho que o cliente escolheu. E depois eu compartilho com vocês. Aqui tem duas disponíveis, ó. Só que é esse outro modelo de caixa. Aquela ali tem a fechadurazinha. Essa daqui não tem. E é menor. Mas tem disponível. Quem quiser adquirir algum produto. Só entrar aqui em contato nesse WhatsApp. Tem aqui os pios bonitão. Para quem pergunta o que é pios. São os apitos. Tem uns bem bonitão por aqui, ó. Olha só. Para colecionar, minha gente. É lindo demais. Esses aqui também são perfeitos, ó. Aí meu trabalho hoje vai ser por aqui. Vou começar aqui a ajeitar. Olha, eu estou pensando em fazer uma parede de quadros. De coisas que a gente ganhou lá em cima na área de lazer. Ou então no corredor da escada. Aí, ó. Já tem esse quadro aqui que mandaram para a gente. Que eu achei bem bonito ele. Ele é de lata e madeira. Bem artesanal. Aí eu quero ver como é que eu vou fazer lá em cima. Tenho mais duas xilogravuras que eu ganhei. Também que está guardada. Aí eu vou ver o que eu vou planejar fazer com essas coisas. Aí eu compartilho com vocês também conforme eu for fazendo. Aqui tem roupas que vende. Bastante coisa por aqui. E continuar aqui no processo, minha gente. Desenho feito. Já estou na parte da pintura. E tem que ter paciência, viu? Isso exige paciência para ir pintando todo, todo o desenho. Tem que primeiro fazer, depois cobrir. E depois vir para essa parte aqui da pintura. Virógrafo pegando fogo. Tem hora que eu dou umas queimadas na mão. Mas estou aqui fazendo. Ela foi na cidade buscar mais caixa. Comprar, né? Mais caixa. Para fazer outra caixa personalizada que a cliente pediu. Aí ele saiu para ir comprar umas que faltou caixa. E eu estou por aqui, minha gente. Para um pouquinho. Vou mexer no almoço. Volto para cá. E assim vai. Quando eu terminar, vou mostrar a vocês. Finalizei agora, minha gente. Ó. Primeira etapa finalizada. Agora ela vai para o verniz. Para ficar mais linda ainda. Essa vai para Domingas. Já chegou da cidade. Foi comprar mais caixa. Agora as bichas estão caras, viu, amor? Vem mais caras ainda. Cara e pequena, cara. Parece que está aumentando demais, meu Deus. Olha o tamanho dessa aqui, ó. O tamanho dessa daqui. Como está menor. E vem mais caras ainda. Aí essa daqui que nós vendíamos num preço super bom. Ótimo. Vai ter que aumentar o preço. Porque aumentou mais ainda as caixas. E diminuiu os tamanhos. Essa caixa aí, depois dessa personalização. Colocou o nome da amiga Domingas. Ela passa duas mãos de seladora. Lixa. Depois mais três mãos de verniz. Para ela ficar perfeita e a gente poder mandar lá. Isso mesmo. Trabalho. Está aqui prontinha. Vai para o verniz. Aí eu vou personalizar essa aqui agora. Daqui a pouco. Já tem, ó. Bolsinhas de encomendas aqui separadas. Já, já vai para vários lugares. Ó, essa vai para São Paulo. Essa vai para o Ceará. Ó, amor. Essa daqui como ela é especial, olha. O cara pediu logo na cara da violeta. Olha. Essa madeira aqui é marcar, galera. Mas também, ó. Porque é marcar. Ah, beleza. Aí vai para vários lugares. Vários lugares. Essa é Pernambuco. Essa daqui, deixa eu ver para onde vai. Minas Gerais. Minas Gerais. Essa daqui, Paraíba. Aí está aqui já separando. Depois vai fechar nas caixas bem direitinho. Quem quiser adquirir nossos produtos, só entrar em contato. Quem quiser as caixas, só entrar em contato também, gente. Ó, essa daqui, bichona. Agora só tem deste tamanho, ó. Menor. Mas é isso. Vou cuidar. Voltar agora para finalizar meu almoço. Almoçar. Depois eu volto para personalizar a outra caixa. E vou ver se vai dar tempo de eu fazer minhas coisas lá em cima no quarto, viu? Porque eu tenho que ajeitar os guarda-roupas. Porque a roupa está tudo ali. Vocês viram que eu tirei do guarda-roupa velho. Estou pensando em fazer um negócio com aquele guarda-roupa velho. Vou ver se dá certo. Se der, eu compartilho com vocês também. Para aproveitá-lo uma parte dele. Aí, vou cuidar, minha gente, que a hora voa. E vamos almoçar, minha gente. Macarrãozinho, carninha assada, feijão preto. Aproveitei o cuscuz que tinha. Preparei o feijão preto para essa pessoinha que adora. Agora eu coloquei muito, amor. E eu tomei um café bem sustentado hoje. Você está doido. Dá um jeito de tomar biotone de cantura, né? Tem que tomar biotone. Abrir o apetite e dar a fome. Vixe, Maria. Galera, tome biotone para abrir o apetite e dar a fome. Só para abrir o apetite, viu, minha gente? Uma dozinha de nada. Não é incentivando vocês a beberem. Tem gente que bebe cachaça e fica desmoralizando a família. Aí isso daí é sem futuro. Tem que tomar um aquiá por lá só um modo de... Para abrir o apetite, né? Bora comer, bora, bora. Ela tem salada que ela adora. E é isso. Botando pimenta, tudo. Almoçada, louça lavada. Minha gente, a gente vai preparar a comida e lavar a louça. Depois que prepara, lavar a louça. Para almoçar, lavar a louça. Depois que almoça, lavar a louça. E a gente não sai não da pia. Meu Deus do céu. Aí já deixei mais organizada um pouquinho a pia. Já almocei. E agora eu vou personalizar a outra caixa que eu mostrei a vocês. Olha, o varal ainda está cheio de roupa. Tive que estender tudo aqui mesmo. Porque eu estava sem lugar. O guarda-roupa também ainda está aqui para ver o que eu vou fazer com ele. Aí eu tenho que apanhar essas roupas aqui. Para dobrar e levar também lá para cima. Pelo jeito que eu estou vendo, minha gente. Parece que eu vou ter que adiar a arrumação do guarda-roupa, viu? Porque hoje estou assim, em outros afazeres. E vou ver aqui como é que vai ser. Uma hora depois, caixa pronta, minha gente. Mais uma. A outra está ali, ó. E essa ficou linda também. Olha só a divisão dessa. Essa daqui tem a opção de divisória. Mas se a gente não quiser, ó. Só tirar também e deixar ela completamente funda. Dá para usar de várias funções. Tanto para guardar bijuteria. Quanto várias outras coisas também que a gente queira. É ótima. Para presentear, então. Show. Eu estava ali trancadinha na sede, ó. Trabalhando. E olha como estava por aqui. Eu não tinha nem prestado atenção. Chovendo, minha gente. Olha que maravilha. Uma chuva boa agora no fim da tarde. Vou até ver como é que está aqui em cima. Olha o tempo. Olha o barulhinho na estelha. Bom demais, amor. Olha, fechou mesmo o tempo. Chega já está começando a ficar friozinho. Aqui, olha. Que maravilha. Uma chuvinha agora. Olha que beleza. Finalizei agora lá as caixas. E minha gente, eu estava aqui pensando. Como seria bom se o dia da gente fosse assim, ó. Igual a gente mostra a vocês. Que a gente mostra quando levanta. Mostra tomando café. Mostra limpando as coisas. Organizando a casa. Organizando a casa. Mostra fazendo tudo assim. Tão rápido. Tipo 15 minutos. Nós compartilha o nosso dia totalmente resumido pra vocês. Eu estou aí com os papel aqui. Quem dera se fosse tão rápido assim. A gente fazer as coisas durante o nosso dia. Igual a gente mostra a vocês. Se fosse pra gente compartilhar assim. Tipo tudo, tudo, tudo mesmo. Ia ter 24 horas do dia da gente. Ia dar um vídeo de um dia pro outro. Hoje meu dia foi praticamente totalmente lá na sede. Personalizando as coisas que os clientes pediram. Aí deixei de lado um pouco meus afazeres que eu tava querendo pra hoje. Aí eu vou ver se dá pra eu resolver depois. Vou ver aqui como vou fazer. Vim aqui ver a bancada, minha gente. Agora tá lindo. Não vou compartilhar com vocês agora. Porque falta um acabamentozinho ainda. Que vai ser feito amanhã, acredito. Aí não vou compartilhar com vocês agora. Só vou compartilhar quando finalizar tudo. Só digo uma coisa, viu? Ficou perfeito. Lindo demais. Nós, eu particularmente e a Alain, adoramos. Não mudaríamos nada. Ficou perfeito. Aí só vou compartilhar quando finalizar o que tem pra finalizar lá em cima. E colocar a bandeira pra vocês verem. Olha, amor, aqui. Ficou o que, amor? Perfeito lá em cima. Minha gente, vou precisar sair agora. Deixa eu mostrar aqui onde é que eu estou. Olha só, a bagunça de roupa ainda tá por aqui. Que não vai dar pra organizar hoje. Aí vou deixar isso aqui pra depois. Porque como eu fiquei personalizando hoje umas caixas aí, meu dia hoje foi bem assim, sem muito tempo pra organizar essas coisas hoje. Aí, minha gente, vim aqui pegar uma roupa que tá tudo por aqui ainda. E encontrei uma coisa que eu vim compartilhar com vocês, minha gente. Olha, ontem quando eu tava esvaziando o guarda-roupa, eu achei. Eu já lembrava que eu tinha aqui guardado, né? Só que como tava guardado, eu não tava mexendo muito. Mas ontem quando eu tirei tudo, achei esse pacotinho aqui e vim compartilhar com vocês, minha gente. O que é que vocês acham que é, hein? Vou mostrar aqui, minha gente. O que foi que mãe guardou durante esse tempo todinho, assim. De eu crescer e virar pessoa grande e adulta. E depois ela me entregou, né? Quando eu virei gente. Virei gente. Quando eu fiquei adulta. E eu guardo também até hoje. Inclusive, já tá ficando aí amarelinho. Vou dar uma lavada boa pra guardar de novo. Que é uma lembrança muito boa, minha gente. Olha só. Deixa eu compartilhar com vocês o meu vestidinho de batizada. Espeita, mãe, minha gente. Ó, mãe guardou durante, assim, toda a minha criancense. E agora, eu adulta, ainda tenho o meu vestidinho de batizada. Olha, como ele era bonitinho, minha gente. Tá novinho ainda. Só tá um pouquinho amarelinho porque tava guardado, né? Mas até hoje eu tenho. Eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Eu era desde a mãe quando eu fui batizada. Se eu tivesse a foto aqui, eu ia até deixar pra vocês verem eu com ele. Mas tá no Zalba ali e eu não tenho, não. Vamos procurar agora. Mas, minha gente. Eu era do tamanho de nada. O tamanho que eu tô hoje já. E ainda estou aqui, ó. Guardando de lembrança no meu vestidinho de batizada. Vou deixar aqui guardadinho. Vou lavar ele pra sair o amarelo. Que quando fica guardado muito tempo, né? Começa a amarelar. Pra quando eu tiver meus filhos, eu mostrar também, assim, a ele. Tem uma lembrancinha boa ainda da minha infância, assim. Olha como era lindinho. Meu vestido de batizado. Encontrei aqui nas minhas coisas que mãe guardou. Depois me entregou quando eu cresci. Aí eu guardei até hoje. É uma lembrança boa que não quero não me desfazer, assim. Pra muita gente não tem nem significado, né? Mas, assim, pra mim tem muito significado. Tem uma história, assim, tão grande, assim, tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória muito boa. Eu me recordo de muita coisa, assim, na minha infância. Tanto os momentos bem difíceis, quanto os felizes, assim, de coisas tão pequenas que me fazem tão felizes. Aí eu gosto de guardar, ó. Até hoje tem aqui meu vestidinho, ó. Aí eu vou guardar de lembrança até onde der, né, minha gente? Vocês aí que têm filhos, guardam alguma lembrança, assim, do filho de vocês quando era novinho? Ou vocês também têm alguma lembrança, assim, de quando vocês eram crianças? Comentem aí no vídeo que eu quero saber. O meu tá aqui guardadinho, ó. E em bom estado, viu, minha gente? Eu cuido bastante das minhas coisas. Tento cuidar. E essa foi uma lembrança boa que fiquei muito, assim, feliz. Me veio várias lembranças na minha cabeça quando eu tava mexendo no guarda-roupa e encontrei ele. Olha, não dá nem uma brusinha, mas pra eu. Do tamanho que era. Aí é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essa lembrança boa aí da minha infância. Momentos, assim, bons também, esses que eu passei. E esse daqui foi o meu batismo, né? Aí até hoje tá aqui minha roupinha. E vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. Todo mundo que deixa aqui sempre uma mensagem de carinho, de apoio. Quem torce muito por mim, por Alan. Muito obrigada de coração. E até o próximo vídeo, gente. Um beijão. Fiquem com Deus.